A Samsung apresentou nesta quinta-feira o Galaxy Note 9, oitava geração do smartphone top de linha da maior rival da Apple. O celular incorpora algumas das novidades do Galaxy S9 Plus, como a câmera com abertura variável e os alto-falantes estéreos da AKG. O grande diferencial da linha, a caneta S-Pen, foi modificada e agora tem conexão Bluetooth, podendo controlar o aparelho de uma distância de até 10 metros. A Samsung reforçou também a memória do celular. A versão inicial tem 128 GB, mas há uma de 512. E é possível acrescentar uma extensão, elevando a capacidade de armazenamento a 1 TB, algo inédito em smartphones. A gigante sul-coreana ainda melhorou a capacidade das baterias, que agora conseguem passar um dia inteiro sem ser carregadas, independente do uso do aparelho.